o salve rapaziada seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal de brazuca city estamos aqui hoje como mecânico na cidade vou ver que a gente consegue afrontar que o mesmo na cidade a cada loucura que acontece rapaz vou chegar embora o rapaz caminhão que é pesado para andar e mano cê é doido ó ó o drift de caminhão cê é doido hora a frente é a acelera a roupa chamaram melhor mecânico da região aí rapaz rapaz vai ter que ser bom então vai ter que que eu quero ver rapaz isso aí eu é bom eu consigo jogar na primeira lata de lixo que eu vi ali pode mas nem ou isso aqui é uma sucatinha boa pô deixa eu ver que eu consigo fazer aqui será que dá de fazer milagre rapaz vamos ver aqui carburador já foi pau disco de freio foi pau lanterna retrovisor para brisa tanque tampinha do tanque cara e aí eu já sabia que eu falo que era melhor eu nunca duvidei é sua é é abri para ver mas essa ela tá bonita viu ela não quer sair daí não rapaz ela parece tá perdida lá acho que é porque ele tá perto do carro ali tá ali não vai trabalhar trabalha paga paga é errado mas esse aí tem que até o bônus aceito uma gorjeta a cor tem o que valor ao do chapéu aí 35.000 menos o aí o gorjeta que você viu 35.000 rapaz é eu sou qualquer mecânico você viu o estado tava sua moto tive que remontar a moto e qual que é o passaporte é 211 Zé preguiça rapaz a gorjeta eu vou deixar para Deus me pagar de falar com ele muito obrigado e Deus te pague bom aí ó ó cidadão deixou o carro na calçada peguei mesmo assim tu não consegue jogar o carro para garagem não pô esse aqui não não consigo não consigo não posso entendeu valeu mano prezar é nós rapaz cobrei rouba eu mesmo falar comigo bora rapaz esperar alguém dá fazer outro chamado mecânico rouba quem pediu para você enchar esse carro aí cara eu encontrei esse automóvel no meio da calçada ali né não pode é achei o dom do carro eu tava querendo achar mesmo que que é engraçadinho eu sou eu sou a filha da sua chefe você pegou o meu carro que é isso você tá ferrado hein mas mas desse tamanho essas crianças já dirige Lira demite ele tá demitido não tá demitido não é criança que isso qual é o seu nome mecânico aqui é o Zé Priquita ô ô ô ô ô Lira Demite o véi Lira aceita aceita aí então eu vou te demitir ai meu Deus o que que é isso que é isso que é esse esse é o nome dele mesmo é o seguinte é de maior essa criança aí rapaz tu ficou com medo não é não deixa eu deixa eu falar com você eu tenho um gênio da minha mãe a minha mãe falou que eu posso te demitir ai eu acabei de aceitar um chamado aqui eu acho que eu vou ter que ir lá aí já vai você vai com o nosso carro não mas só que aí é aceita de novo aceita 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 te multa o que solta o carro tem multa não tem o que fazer cara tem multa vou te bater de verdade não para com essas coisas eu sei que tem um chamado aqui agora eu tô lascado eu vou descer seu carro eu vou descer seu carro mas não falo nada para sua mãe não tá por favor pelo amor de Deus eu vou descer seu carro eu vou descer seu carro mas não falo nada para sua mãe não tá por favor eu tô fechou agora mesmo a gente tá no meu namorado eu vou contratar aí de novo e para o aluno salário laranja agora eu vou eu vou eu vou eu bora eu obrigado a do salário vai tira o carro aí grava eu guardei lá ele vai não caralho hoje novo e folha quer que arruma também quero cinco mil Ainda mais eu faço na faixa pra você, pra ficar tranquilo. Fica tranquilinho que eu vou deixar flufruzinho. Rapaz, essa criança tem um celular maior que o meu, olha lá. Pior que tem, viu? Eu dou um milhão toda semana. Que isso? Quer ser meu pai também, não? Obrigado. Agradecido, hein? Desculpa qualquer coisa aí. Beijo. Tchau, tchau. Obrigado. Papai, você me guarda? É o quê? Essas crianças, você é doida, velho. Ai, cara. Olha lá pra você, cada uma. Ele tem que falar aqui no negócio da rádio aqui, ó. Fica aí um minutinho com eles aí. Eu guardo esse carro aqui no hospital. Fico. Vou cuidar de vocês aqui. Faz uma edição boa depois. E aí, o que vocês aprontam aí? Tô indo pra creche? Vocês vão pra creche? Vão pra escola? Você sabe quem eu sou, né? Não. É filha da patrô, né? Lira. Você vai pra creche? Não tem isso. O professor não quer trabalhar. Aí, você vai falar de respeito. Vira pra cá, vira. Vira pra cá, vira. Vira pra cá, assim. Pode tirar uma fotinha com ele? Aí, você me manda lá no chat, que eu vou mandar lá. Pode, já tirei. É, rapaz. É isso aí. É isso aí. Tô bem, tô bem, tô bem. Não, mecânico, mecânico. Não, eu fui andar subindo no carro e tropecei. É. Quais anos vocês têm? Três. Três. Três anos já tem rio desse jeito mesmo, tio do céu. Mamãe, que dá tudo esse carro pra nós. Que isso? Eu quero a mamãe dela também. Eu vou postar a foto, viu? Depois que você curte lá. Ô, peraí. Você já me seguiu no Instagram já, ô, Zé? E se eu já sigo? É. Deixa eu ver se eu já sigo. É, me segui também, viu? É o Ariel aí, Paulo. Pega ele aí, ó. Ah, fui aceitar aqui. Apareceu que já tinha aceitado. Ué. O chamado já foi atendido? Verdade. Alguém pegou o chamado. Pessoal, desculpa. Foi eu, mas tá muito longe. Eu não consigo ver a distância. Eita. Você já me seguiu? Vai ser lá em próximo. Tá aqui perto da mecânica, eu acho, esse carro aí. É, pertinho. Tá em cima. Subi na rua de cima da mecânica aí, não tem? Meu moleque. Papai, eu tenho que dormir. Você me deixa lá na mecânica, por favor? Eu vou deixar. Eu vou deixar. Qual que é seu Instagram? Tchau, moço. Obrigada, viu, moço. Obrigada, moço. E aí? Deixa eu ver aqui. Brincadeira, rapaz. Pode admitir ele de novo, Lira. Demite mais não. Demite mais não. Não, divide não. Tu acabei de seguir no Instagram. Não, não. Não, não. Tu trabalhando. Tem que comprar lente pras crianças lá em casa também. Não. Ela vai te admitir de novo. Eu mandei aí uma gorjeta. Aí, ó. Rapaz, essas crianças estão ganhando mais que eu na mecânica. Isso aí é coisa bonita demais, hein? Olha. Mamãe da outra casa. Cara. Criança ganha mais que eu também de mecânica, alô. Vocês querem que eu vou aí perto da mecânica aí? Ah, é bom, né? Vim pra zoar o reparo porque é uma capa que a gente não sabe a localização do cara. Quando eu vou aceitar, eu consigo ver se tá perto da mecânica ou não? Se você tiver com o cinto de segurança, ele vai traçar um caminho pra você fazer. Não, sim. Mas antes de eu aceitar, eu consigo ver onde tá? Não, não. Não, não tem como saber. Opa. Um automóvel parado no meio da rua. Na verdade, na descrição do serviço, ele colocou que tava próximo à mecânica. Caraca. Ô, Paulo. Opa, vambora. Você já tá voltando pra mec? Sim. Beleza. Vambora, rapaziada. Isso aí tá o chamado que... Fazer o chamado. Fazer o chamado. Fazer o serviço do chamado que eu aceitei perto da mecânica. Vambora. Acelera. Mexe, macho. Acelera, acelera, acelera. Acelera, acelera. Vambora, rapaz. Ah, é o mesmo, hein? É o mesmo, Ariel. Aceitei, aceitei. Beleza, beleza. Vambora. Quem sabe ele tem muito roubo por aqui durante esse horário, perigoso não? Quando tá de mecânico, não. No mecânico não pode ser sequestrado nem assaltado. É extremamente proibido. Acelera, acelera, acelera. Tô indo e levando uma motinha de brinde aqui, ó. Tô rifando ela. Quem quiser comprar essa moto, tá na garupa aqui. R$10,00 no Pix, você ganha a rifa da moto parada. Tô chegando, tamo chegando. Carrinho parado ali, rapaz. Opa, é lá, ó. Acho que lá não tem aquele farol, ó. Cadê? Caraca, o farol funcionou, hein? Ixi, o cara capotou o automóvel. Ixi, rapaz, capotou o poção, hein? Aopa! Tarde, noite, bom. E seu automóvel? Tá andando bem rápido, né? Só um pouquinho só. Coisa boa. Acelera, acelera. É seu, né? Vambora. Bora que bora. E a moto vai ficar ali, hein? Ah, não é minha mesmo? Vambora, rapaz. Fazer dinheiro. Fazer no dinheiro como a chuva cai. Acelera, acelera. Garrão, hein, cara? Tive que andar longe pra chegar aqui, hein? Tive que vir da cidade, você quer saber? Tô nem zoando. É, lá da cidade. Por isso que tá demorando. Lá do final da cidade. Meu Deus. Poxa, quem botou essa parede aqui? Eu não tava aqui, não. Tava assim. Eu sei que meio cego. Não, eu tava aí não. Essa parede colocou agora aí. Eu não lembro dela aí. Aí, ó. Você de novo. Não tá guinchando o carro dos outros, né? Não, eu não. Eu não, não. Quanto te dá, patrão? Esse aqui? Olha. É, 45 mil da distância que eu andei. Aí, gastei com os cabos de aço pra botar em cima do guincho. Aí, a gorjeta é sua. Entendi. 45 mil. É o quê? É o valor. É o valor que cobra geralmente, né? Aqui, ó. Ai, não te viu. É, não. É porque ela lá fora é mais caro. Mas pra ele não tem problema, não. Isso é troco de pão pra ele. Isso aí é troco de pão. Não, isso é troco de pão, olha só. Me dá um dinheirinho aí também, tio. Eu tô precisando. Eu só tô com 4kk. Olha só, tá com o Mike e eu. Não vai pagar, não vou descer. Calma, cara. Tô conversando aqui com a garotinha aqui, ó. Minha sobrinha. Rapaz, cuidado que ela bate. Não, não para com isso, cara. É doido. É ver o tapa que ela me deu ali agorinha, rapaz. Olha, ele pegou meu carrinho. Ele ia multar meu carrinho. Nossa, e aí? Tava em cima do hospital, tive que fazer. Qual que é teu passaporte? Entendeu? 211. Eu vou ligar com meu pai que vai ver. Isso é prequita. É, não, não liga não. É brincadeira, faz essas coisas não. Oi, Lira. O meu tá falando feio comigo. Qual? Esse daqui, ó. Não, eu não fui dar não, não. Mentira, mentira. É prendendo na creche essas coisas. Tá prendendo na creche, tá mentindo. Falei não, falei não. O que ele falou, Lira? Ele tá falando que tá mentirosa agora. Não, eu vou dar, ó. Serviço. Apareceu um serviço ali, rapaz. Olha o que é isso, cara. O que é que ele falou, Lira? Ele falou que eu sou menina má. Não, eu falei não, é. Pode demitir ele, Lira. Pode demitir ele. Eu perguntei se ela gosta de coca. Você gosta de coca? E eu não entendeu errado, não. Ô, Léo. Esse aqui tá demitido também, tá? Falou que a Lira... Qual que é que ele falou, Lira? Eu sou menina má. Não, eu perguntei se ela gosta de coca. Ela entendeu errado. Eu sou muito boazinha. Eu vou te passar aqui, seu fundo de garantia. Essa risada aí... Eu vou te passar seu fundo de garantia aqui, ó. Essa boazinha dela aí. Eu sou muito garantia aqui, ó. Vou te passar aqui, ó. Esse é seu fundo de garantia. Quer mais um amigo? Isso aí sim, cafezinho, coisa boa. Cafezinho é bom. Não, veja bem. Eu estava tranquilo, né? Eu avistei um automóvel rosa que até brilhou meus olhos. Falei, ai. Fui ver, tava em cima da calçada do hospital. Falei, não, não é possível. Tem que pegar. Peguei. Aí, do nada, vieram os bravos aí brigavam comigo, dando tapa. Ah, não acredito. Você sabe qual que é o pior? Quem colocou o carro lá foi minha mãe. Ela falou que a mãe dela que é dona, é verdade? Fala aí quem é a tua mãe. Fala pra ele. A Cami. A Cami. O que aí? A Cami só fez uma besteira. Só estou fazendo meu serviço. Qual besteira? Ih, rapaz. Esqueci que eu deixei a moto ali. Calma aí. Qual besteira? Nada, meu amigo. Nada, meu amigo. Calma aí. Esqueci que eu deixei a moto ali. Já volto. Nenhuma. Nenhuma. Simbora. Caraca, nem vim. Tô entrando. Vambora. Eu esqueci a moto ali, ó. Rapaz, se eu esqueço que ela moto lá. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Compartilha pra aquele seu amigo que gosta de ver os vídeos de GTA RP. Curtir. Fechou? Valeu. Falou. Fui. Tchau, tchau. 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 E aí